Vamos agora a Porto Alegre, onde jogaram Grêmio Esporte. Ronaldinho cobrou a falta, a bola bateu em Márcio e entrou. Gol contra do zagueiro do esporte. Veja aí. Grêmio 1 a 0. O empate do esporte veio com Leonardo, partiu em velocidade e tocou para Irani marcar. 1 a 1. Segundo tempo, Zé Carlos cruzou para a cabeçada de Chay. Final, Grêmio 2, Esporte 1.